O livro tem como título Capitu era Capitu, mais mulher do que eu era homem, baseada na personagem de Dom Casmurro, de Machado de Assis, e ele é resultado, ele faz parte de um projeto que foi contemplado no prêmio Elizabeth Anderle de Incentivo à Cultura de 2021, e eu falo nele, eu trago algumas crônicas sobre casos de feminicídio que aconteceram no Brasil, no estado e no município, e as meninas, elas colaboram com capítulos sobre a violência contra as mulheres a partir da psicologia, a violência contra as mulheres a partir do direito, a Tanara Sheffield, psicóloga, e a Tamiris Salau, advogada, e a Fernanda Garcia fala sobre educação financeira, dá algumas dicas sobre como podemos controlar, mesmo nas adversidades, o dinheiro, e a Jaci Diello fala sobre empreendedorismo e também dá algumas dicas sobre empreendedorismo, né? A minha participação no livro é falando um pouquinho sobre a violência contra a mulher, mas dentro de uma perspectiva da psicologia, falando um pouquinho sobre os tipos de violência, e de que forma que as mulheres elas podem denunciar, de que forma elas podem aí também enfrentar esse tipo de violência, para que elas consigam aí então sair desse ciclo de violência, né? Do qual muitas estão inseridas, né? E consigam aí fazer caminhos diferentes, consigam aí ter a vida que elas tanto desejam ter e se viabilizar. Eu sou empreendedora, né? Então, todos temos aí algum papel, né? A gente, a Cris pensou esse projeto com a contribuição de cada um de nós, então a minha parte, na verdade, é para falar um pouco sobre o empreendedorismo, o poder que a gente tem aí, né? Que as mulheres têm ao pensar em empreender. Na verdade, o que eu fiz, né? Com a minha contribuição no livro, foi mais mostrar para aquelas mulheres que talvez têm desejo de ter o seu próprio negócio, né? Que dicas, que formas elas podem começar, o que fazer para que, enfim, aquela ideia que ela tem ali, aquele desejo de, às vezes, produzir alguma coisa em casa, possa ser um pequeno negócio. Como contadora, eu também tive, já faz 12 anos, já que eu trabalho na parte da área financeira, né? Então, quando a Cris me convidou para o projeto, ela falou que precisava trazer esse assunto, e o que eu quero trazer ali, junto com a Jaci, na parte de empreendedorismo, é um auxílio às mulheres para que elas se sintam capazes de gerir o seu dinheiro. Porque, muitas vezes, as mulheres não se sentem capazes, por muitas vezes, continuam em algum relacionamento abusivo, porque não tem condição financeira de se manter sozinha, então, eu vou trazer dicas, eu vou trazer um conteúdo nesse sentido, de poder auxiliá-las nesse sentido. Então, é um pouco isso hoje. Além do lançamento, esse sarau literário para a gente trocar, né? Trocar emoções, trocar informações. É, então, esse livro, ele não é vendido, né? Então, ele vai estar disponível aqui, nos dias do evento, que é hoje e amanhã nas oficinas. Depois, ele vai ser distribuído para as bibliotecas do Estado de Santa Catarina. E a Casa da Cultura, ela nos ofereceu esse espaço, foi uma parceira, tudo que vocês estão vendo aqui foram as minhas colegas, foi a Casa da Cultura, o pessoal daqui que construiu, que deu esse suporte para que esse evento acontecesse. Eu acho que a mensagem desse projeto é para a gente lembrar, né? de que podemos ser o que fizermos, né? Eu acho que isso é o mais importante, assim. Acho que, no fundo, cai para isso, né? Para a gente lembrar o poder que nós, mulheres, temos. Música